Hey! O que acharam do meu casaco novo? Ele estava em oferta. 50% de desconto. Não é simplesmente incrível. Sim, é legal. Também acho. Mas olha a minha jaqueta nova. O que você achou da minha nova capinha? Os brilhos são coisa do passado. Eu tenho pop-its. Tanto faz. Também tenho esse caderno. Decorei com adesivos. Corações e estrelas e alguns sorvetes também. Quê? Meu caderno é tão sem graça e comum. Não tem como eu ganhar essa. De jeito nenhum. Deve haver algo que eu possa fazer. Tenho esses marcadores. Espera. Acho que tenho um plano. Tenho marcadores e um estilete. Vou cortar a ponta. E fazer mais alguns cortes para ficar parecendo um coração. Olha como ficou fofo. E agora pego meu caderno. Vou usar o marcador como carimbo. E não precisa carimbar apenas corações. Eu tenho corações e estrelas agora também. Viu? Meu caderno também é decorado. E eu não precisei de adesivos. Uau! Não acredito que você fez isso! Hoje é um dia especial. Preciso estar bonito. Estou fazendo isso tudo por você. Meu coração dispara sempre que te vejo. Não quero mais ficar longe de você. Não posso me esquecer disso. Espero que a Gabi goste. Tudo precisa ser perfeito. Olá, Justin. O que você está fazendo? Não! O cartão da Gabi! Uf! Foi por pouco. Passando! Você me viu? Você me viu? Uh! Refrigerante! É exatamente o que eu preciso. Para de zoar! Bé! Bolha! Cuidado! Fiquei nervoso. Bipi! Não! Alex! Veja o que você fez. Esse cartão já era. Você! Você foi longe demais dessa vez. Estou prestes a ser filho único. Vamos pintar, Justin. É aniversário da Gabi. Eu tinha tudo planejado. Ela merece o melhor. Mas você arruinou todos os meus planos. As meninas são nojentas. Saia daqui. Estou falando sério. Não! Vai você! Alex! Não estou de brincadeira. Espere um pouco. Eu posso consertar isso. É hora de impressionar com minhas incríveis habilidades artísticas. Começarei desenhando um coração cheio de amor. Aí adicionarei uma espiral no centro. E algumas linhas. Depois vou transformar em uma rosa. Aqui estão as folhas. E por fim desenho o Howley. Hum! Vou fazer outra folha aqui. Está pronto! É melhor eu mostrar para o Justin. Espere! Larga essa almofada! Eu fiz isso para você. Bem, para a Gabi. Isso... Isso é perfeito! Você é um gênio! Uhul! Salvei o dia! Sou um super-herói! Vou mostrar para a Gabi. Feliz aniversário! Isso é para mim? Uau! É lindo, Justin! Obrigada! Oh! Você merece, Gabi! Vejam este batom, meninas! Ai, meu Deus! Você é tão sortuda! Eu sei! Esta é a melhor! Meus lábios vão ficar tão lindos! Garotas, onde vocês foram? Sério? Calminha! Essa cor combina com você! Boa tentativa! Você conhece as regras! Sem maquiagem! Mas... Podemos conversar sobre isso? Acho que isso é um não! É melhor eu conferir como estou! Ah, não! Estou branca como um papel! Mas sempre preparada! Mantenho sempre um suprimento secreto de maquiagem para emergências! Vou levar isso! Sem maquiagem! Isso não é justo! Ela é muito má! Qual é o problema? Por que não posso ter uma aparência fabulosa? A vida parece vazia sem maquiagem! Espere! Já sei! Posso usar este frasco de líquido corretivo! É exatamente o que eu preciso! Eu vou começar esvaziando o frasco! Virei em uma tigela! Posso usar isso depois! Agora limpo o frasco! Pego meu gloss favorito! Posso usar uma pipeta para tirar do tubo! Assim fica muito mais fácil! Não quero fazer bagunça! Agora isso pode ir para o frasco de líquido corretivo! Faço isso imediatamente! Isso deve resolver! Vou substituir a tampa! Eu sou tão esperta! E meus lábios vão ficar lindos! Ah, sim! Agora me sinto muito melhor! Senti tanto a falta disso! Hã? O que você está fazendo? Uau! Eu preciso disso! Pegue isso! Ok, meninas! Eu formo em uma fila! Valeu, Essie! Eu também quero me dar! Você é a melhor! Uau! É um prazer fazer negócios com vocês! Estou tão entediada! Preciso de um cochilo! Espere! Ainda estou na classe! Acabou o tempo! Entregue suas provas! Ah, não acabei! Eu fui muito mal aqui! Acho que vai ser outro F! Sim, sim! Tanto faz! Vamos, rápido! Ótimo! Agora preciso corrigir tudo isso! Não consigo manter meus olhos abertos! Já deu pra mim! Isso é mais divertido! Ai! Estou com tanta fome! Eu já sei! Olá! Posso fazer um pedido? Uau! Essa foi uma entrega rápida! É uma festa! E é tudo pra mim! Mais! Eu quero mais! Minha nossa! Isso é tão bom! Eu poderia comer isso todos os dias! Tão gorduroso e cremoso! Me adoro! Ah! Isso foi incrível! Foi mal! É preciso limpar essa bagunça! Talvez eles não percebam! Oh! Eu já sei o que fazer! Vou começar cortando uma parte do caderno! Agora preciso da minha pistola de cola quente! Aplico a cola no caderno! E depois colo o feltro verde aqui! Aliso bem pra que não forme rugas! Agora uso o feltro branco e vermelho! Mas ainda não terminei! Vou colar pequenos pedaços de feltro preto aqui e ali! Organizando em um arco! Está ficando ótimo! Está pronto! Uma melancia é muito melhor do que um caderno sem graça! Tem cheiro de hambúrguer aqui! Certo, pessoal! Prestem atenção! Eu tenho suas notas aqui! Horrível, Alex! Aqui está! Ah! Esse não é o meu caderno! O que está acontecendo? Shhh! É o nosso segredo! Espere! Ei! Eu posso viver com isso! Obrigada! É incrível! Certo, turma! Espero que se comportem durante o teste! Podem começar! Ok! Sei as respostas! Eu não sei nada! Acho que vou fingir um infarto! Ah! Muito bobo! Chris! Sem conversas! Oh! Desculpe, prof! Ei! Madison! O quê? Me ajuda! Eu tirou esse chocolate! Você sabe que eu amo doces! Ok! Aqui está! Incrível! Deveria ter pensado nisso antes! As respostas! Procurando por isso? É... Exatamente o que eu estava procurando! Ei! Se você quer isso, me dá as respostas! Eu já ajudei! Você é tão chato! Enviando! Mesmo! Isso pertence ao lixo! Foi ele! Não fui eu! Foi sim! Que mentiroso! Inacreditáveis! Essas crianças! Eu só quero ler o meu livro! Vamos tentar de novo! Ei! Ei! O que foi agora? Tá vendo esse chocolate? E esse aqui? Beleza! Temos um trato! Hum! Como fazer isso? Ah! Já sei! Olha só! Abra o caderno e coloque uma fita adesiva na borda da folha. Repita isso em toda a página. Em seguida, pegue uma esponja e corte-a em pedacinhos. Cole um pedaço em uma caneta marca-texto. Agora você tem uma borracha para limpar tudo o que escrever. Ninguém jamais saberá! Ei! Quer as respostas? Olha aqui! O que você tá fazendo? Espera! Prontinho! Ótimo! Valeu! Eu nunca conseguiria responder isso. O que está acontecendo aí? Oh! Nada, prof! Viu? Devo estar imaginando coisas. Foi por pouco. Ei! Me dá os chocolates! É um prazer fazer negócios com você. Bom treino, pessoal! Agora me sinto melhor. Peraí! Preciso de caderno ou algo parecido? Aqui! Preciso daquela coisa que se usa para escrever uma... Caneta! Isso! Não! Nada aqui! O que vou fazer? Ei! Garota inteligente! Uhul! Eu? Aham! Me empresta uma caneta? Sim! Eu tenho uma extra! Aqui! Legal! Valeu! Oh não! Quebrou! Ei, garota inteligente! Tava com defeito! Posso pegar outra? Cuidado! Uau! Duas de uma vez! Você não vai acreditar! Pegue! Aqui! Pegue essa! Espero que ela tenha guardado o recibo! Ei, garota inteligente! É a minha última caneta! Ok, tá! Peraí! Essa caixa de suco pode ser útil! Talvez o canudo possa ajudar! Vai servir! Desmonte uma caneta! Aplique cola na parte inferior do tubo de tinta! Bem assim! Em seguida, deslize o canudo no tubo de tinta! Até chegar a cola! Canetas que parecem canudos? Ninguém vai pedir emprestado! Uau! Ficaram incríveis! Me empresta uma caneta! São canudos! Desculpa! Certo! Ei, mano! Tenho uma caneta! Uhul! Agora posso voltar ao meu trabalho! O assunto de hoje é... Unicórnio Puppet! Uuuh! Último a terminar é um perdedor! Ganhei! Isso! Eu ganhei! Preparada? Por favor! Eu nasci pronta! Não vai ser um problema! Preciso vencer! Mais rápido! Bora! Vamos! Vou vencer facilmente! Prepare-se para perder! Ha! Sei! Quase pronto! A verdadeira arte vem... Esqueça! Tenho que ir em frente! Meus lápis! Não dá mais pra usar! Acabou tudo! Não tem mais serventia! O que ela está fazendo? Última etapa! Vamos! Tenho que acabar e vencer! Preciso de mais lápis! Urgh! Como tal dele? Devagar e sempre para ganhar a corrida! Não posso deixá-lo vencer! Mas não tenho mais lápis! Espere! Ela não tem mais lápis! Eu vou me arrepender disso! Deixe-me ver! Deve haver algo que eu possa fazer! Olá! Tenho uma ótima ideia! Este canudo pode ser útil! Pegue um canudo e insira a ponta do lápis nele! Passa o mesmo na outra extremidade! Agora você tem um lápis com o qual pode escrever e desenhar! Não posso vencer tão facilmente! Ei! São pra você! Lápis! Significa que posso terminar meu desenho! Obrigada! Não precisa agradecer! Espera! Começa em 3... 2... 1... Já! Que aula chata! Estou com tanta fome! Ei! Isso foi engraçado! Madison, preste atenção! Principalmente quando eu estiver sendo engraçado! Tenho trabalhado em uma coisa exatamente para essa situação! Oi, professor! Que aula ótima! O que é isso? Isso é ótimo! Por que não ganhei isso antes? Você está ridícula! Odeio essa aula! Essa cor combina com você! Adorei! Bom dia, turma! Uou! Não! Boa viagem! Espero que ninguém tenha visto! Minhas preciosas provinhas! Por quê? Que constrangimento! Olha só pra isso! Que bagunça! Oh, mundo cruel! Oh, posso usar esses clipes! É exatamente o que eu precisava! Vou prender os papéis juntos! Depois vou escrever nos clipes! Dessa forma posso ver qual papel é qual! Por que não pensei nisso antes? Olha só pra isso! Ficou magnífico! Hora da prova! Quem ri por último ri melhor! Ha! Ei! Cuidado com essa coisa! Aqui está, Madison! Ups! Mas posso dar um jeito! Com esse clipe maravilhoso! Vou prendê-lo na lateral da sua mesa! Eu preciso de mais alguns! Depois vou encaixar as canetas dentro dos clipes! Prontinho! Nossa! Estou impressionado! Que sacada genial! Pode pegar, Léo! Valeu! Isso é difícil! Eu deveria ter estudado! Pssst! Madison! Madison! Oi! Oi, David! Minha nossa! É isso! Só pra você! Você é tão romântico! Eu mal posso esperar pra passar o resto de nossas vidas juntos! Eu sou tão feliz! Ei, campeão! Ele gostou do meu bigode! Cuti-cu-ti-cu! A vida é perfeita! Ei! Oi! Terra chamando! Pode me emprestar uma caneta? Sim, claro! Aqui está! Espera! Não posso dar uma caneta mastigada pra ele! Deixa eu encontrar outra! Uau! Eu realmente preciso parar de morder canetas! Oi, David! Oi, Emma! Pode pegar a minha caneta! É só um minuto, ok? Não acredito! O que a Emma está fazendo? Preciso agir rápido! Acho que tá bom! Não vou demorar! Deve ter uma caneta aqui, em algum lugar! É isso? É isso? Oh! Acho que posso usar esse esmalte! Vai dar certo! Vou começar desmontando uma caneta! Depois vou cortar a ponta! Vou aplicar cola aqui! Agora preciso do esmalte! Vou colocar a ponta dentro do frasco e colocar cola ao redor! Vou deixar secar e depois substituir o topo da caneta! Acho que já dá! Agora tenho uma caneta de glitter! Que chique! Que chique! Agora posso tampar o frasco de novo! É melhor que uma caneta sem graça! Aqui está! Nossa! A mão dele roçou na minha! Agora posso fazer a prova! Esse é o melhor dia da minha vida! Que caneta boa! Valeu! Isso! Deu certo! Você é tão lindo! Quer dizer, sua letra! Sua letra é linda! Vamos pôr um pouco de leite nesta tigela! E agora vou adicionar gotas de corante alimentício! Primeiro o vermelho e agora o azul! E claro, sem esquecer do amarelo! Agora preciso de um cotonete! Vamos tocar no leite! Lá vai! Está se mexendo! Posso escolher a direção que eu quiser! Agora vou fazer com que se misturem! Tô meio entediada! O que posso fazer? Já sei! Hora de fazer arte! Vou começar com essa tinta laranja! Criar é divertido! É difícil ficar entediado quando se tem tanta criatividade! Não posso deixar de me hidratar! Ah não! No que eu estava pensando! Meus dedos estão cheios de tinta! Droga! Que bagunça! Agora o que eu faço? Tem tinta em todo o copo! Hum, espera! Eu sou um gênio! Tudo bem! Vou usar um copo limpo e um dedo de tinta! Já deve ser suficiente! Agora vou desenhar uma linha na parte de cima! Bom! Vou adicionar mais algumas! Posso fazer uma pequena marca perto de cada pincelada de cor! Ih! Ficou tão fofo! Parecem pequenas luzes em volta do meu copo! Ficou muito mais bonito do que era antes! Não posso acreditar que criei isso! Um pouco mais de suco! É bem isso que eu queria! Mas parece bom! Minhas sobrancelhas estão perfeitas! Um pouco de batom... Estou feliz por ter tempo para fazer isso! Eu adoro aula de arte! Parece uma obra-prima! Não posso dizer o mesmo sobre a pintura do David! É melhor eu terminar minha maquiagem! Vou fazer um delineado de gatinha! Hum! Poderia ser melhor! Vamos sentar novamente! Esse não era o visual que eu estava procurando! Por que isso é tão difícil? Hã? O que você está fazendo? Removo a fita da minha pintura! É um efeito bem legal! Parece bom, certo? Sim! Isso me dá uma ideia! Só preciso de uma fita! Isso vai servir! Eu vou ficar incrível! É só colocar a fita embaixo do nariz e subir no rosto! Agora eu vou usar um pedaço mais do lado dos meus olhos! Eu sei, parece estranho! Mas confiem-me! Só preciso passar o delineador! A fita funciona como um stencil! Quando eu removo, tem um desenho perfeito! Impressionante, hein? E é tão fácil! Oi, David! Ahem! Olhe pra mim! Uou! Você pode ficar com isso! Ah, obrigada! Isso é tão chato! Tem muito o que fazer! Talvez eu possa descansar um pouco! Apenas um pouco de diversão pra quebrar a monotonia! Vou colocar o iPad bem aqui! Preciso de algo pra segurá-lo! Isso não vai funcionar! Ah, vamos! Isso está ficando irritante! Acho que sei como resolver isso! Não expirir! Só espere um pouco! Assim está melhor! A posição fica ótima! E é muito melhor do que as aulas! Vou abrir o arquivo! E colocar um pouco de cola nos cantos! Quero que seja aproximadamente do tamanho de um iPad! Uso umas tiras de tecido e as pressiono na cola! Preciso ter certeza de que fiquem bem firmes! Agora só tenho que colocar o iPad aqui! Assim vai manter no lugar! Muito inteligente, né? Eu amo esse canal! David, o que está acontecendo? Oh-oh! É melhor eu esconder isso! Hum, muito interessante! Tudo parece estar bem! Bom, menino! Continue seu trabalho! Com certeza! Agora onde eu estava? Isso é tão engraçado! Aqui estão os resultados da sua prova! Eu sei que vou ter um A! O quê? Um F? Sem chance! Eu tirei A? Uau! Eu sou mais esperto que a nerd! Legal! Oh, não fique triste! Eu posso dar um jeito nisso! Confia em mim! Vou cortar a nota ruim! Você realmente tirou F? Desculpe! Isso era desnecessário! Ok! Agora eu vou substituir por um A! Vou unir o papel com o líquido corretivo! O que você está fazendo? Apenas espere e veja! Ok! Tudo feito! Aqui está! Espere! Sou inteligente de novo! Obrigada, David! Isso foi tão inteligente! Espere! Essa é a prova errada! Eu sei! Acho que tirei um A de novo! Então eu não sou inteligente afinal, hein? Não! Ah, ela é tão bonita! Vou ver se consigo impressioná-la com meus talentos! Vou começar com este azul! Mas também vou precisar de outras cores! Quero preencher este coração com rosa, é claro! Feito! Ela tem que entender a mensagem com esta pintura! Será que ela vai gostar? Você fez isso pra mim? Eca! Tira isso daqui! Ai! Não! Não quero essa reação! Sim, ficou um lixo! Espera! O quê? Ah, não! Fiquei com tinta na minha mão toda! Esse dia não tá sendo como eu pensei! Melhor lavar as mãos antes que eu faça uma bagunça! Certamente vou precisar de um pouco de sabão aqui! Espera um segundo! Uau! Olha! A espuma ficou colorida com a tinta! Hora de me redimir! Eu tenho minha tigela de água e o detergente! E claro, vou precisar de um pouco de tinta também! Hora de misturar com um palito de picolé! Aqui vamos nós! Tá ficando um pouco sem graça! Mas eu preciso de mais bolhas! Hora de soprar um pouco com o canudo! Uau! Olha quantas bolhas! Elas não param de chegar! Ok, até mais, canudo! Agora só preciso do papel! Bem assim! Uau! As bolhas apareceram no papel! Oi! Fiz este cartão pra você! Você fez isso pra mim? Uau! Amei! É tão bonito! Oh, meu Deus! Meu Deus! Quer me acompanhar até a aula? Funcionou! Se apresse! Espero que você goste! Uou! A caminho! Tô pronta! Uau! É um arco-íris? Maravilhoso! Nossa! Essa cor é muito linda! Vou começar com ela! Só preciso pintar o pincel mais largo! E depois vamos ao azul! E o verde, o amarelo também! E o azul mais claro! Tô fazendo um arco-íris de cores nesse pincel! E agora é hora de colocar a tinta no papel! Oh, sim! Tá funcionando! Olha todas essas cores do arco-íris! Perfeito! Bem isso! Eu terminei! Eu adoro arco-íris! Ah! Por que é tão difícil fazer esses arco-íris? São tantas cores! Como você já acabou? Tanto faz! Ela acha que é ótima! Espera aí! Esse é o seu segredo? Me dá isso! Ei! Que diabos! É meu! Usa o seu! Para de roubar meu pincel! Só ladra de arte! Oh, não! Foi muuuuuito alto! O que está acontecendo? É algo mágico! Uau! É uma bela bola de discoteca! Olha como brilha! É hora da dança! Uh! Os truques de arco-íris são os melhores! Esses dois unicórnios resolveram se casar nessa cerimônia hoje! Eu te amo! Ah! Poxa! Tão espetacular! Se ninguém se aponha esse matrimônio, vocês podem trocar as alianças! As alianças! Certo! Oh! Meu Deus! Cadê? Pensei que estava no meu bolso! Ei! Situação de emergência! Não trouxe as alianças! Uh! O que está acontecendo aqui? Ah! Oh! Meu Deus! Ele não tem alianças! Espera! Vou resolver! Ah! Meu casamento dos sonhos está se desfazendo! Deve ser algo que eu possa fazer! Meu colar! Um segundo! Eu tenho as contas em minha chapinha! Vou forrar a parte quente da chapinha com papel manteiga! Excelente! Vou alinhar as contas em um pequeno arco-íris! E agora aperto tudo! Está acontecendo! As contas estão começando a derreter com o calor! Aqui está! Derretidas e lisas! Agora só preciso enrolar para formar as alianças! Ficaram muito boas! Já posso colocá-las nos meus dedos! Aqui está! Tudo correndo bem! Ficaram perfeitas! Eu sou um gênio! Hora de salvar esse casamento! Pssst! Aqui está! Sim! Uau! É uma aliança de arco-íris! Excelente! Ok! Alianças prontas! Está aqui! Vou colocar no seu dedo! Eu disse que não iria te decepcionar! Pronto! Agora estamos casados! Uau! Festa de casamento! Esse DJ é incrível! Olá, turma! Olá, turma! Prontos para a aula de hoje? Primeiro, apenas um plástico comum! Pegue uma tesoura e corte! Isso! Isso! Agora temos fios! Esfregue-os! Esfregue-os com um pano e... Digam oi para o nosso convidado! Agora a parte divertida! Prontos? Fágica! Calminha! Calminha! Tcharam! Obrigado! Obrigado! Estarei aqui a semana toda! O quê? Onde eu estou? Ah, tá! Deve ter sido um sonho! Só mais um dia entediante na escola! Ah, que situação! As minhas são muito mais lindas! Oh, uau! Não acredito no que eu estou vendo! São perfeitas! E as minhas... Não são nada bonitas! Eca! Você não tem vergonha? Das minhas unhas? Não estão tão ruins assim, estão? O que aquelas duas estão fazendo? Meninas tolas e suas unhas! Que nojento! Ei! Olha em volta! Eu? Sim! Olha as coisas que você tem! Hã? Não tem nada que eu poderia usar! Eu não vejo alguma coisa! Mesmo? Que tal isso, então? Ahá! Já sei o que você quer dizer! A caneta de cola! Mas... O que eu faço com isso? Use o seu grande cérebro! Hum... Caneta de cola... O que será? Ahá! Entendi! Grande ideia! Primeiro preciso ajustar a forma da minha unha! Vou colocar um papel bem junto da unha! Então, marcar o tamanho da unha! Acho que ficou bom! Agora é só desenhar o formato que eu quero! E usar a caneta de cola para preencher com uma cor bem linda! Vou curvar um pouco pra ficar bem certinho! E pronto! Uma unha nova chiquérrima! Ou, devo dizer... Unhas! Tcharam! Unhas perfeitamente lindas! Oh! O que você acha dessas unhas agora? O quê? Uau! São chiques! Uhul! Valeu, prof! Eu sabia que você conseguiria! Oh! Minha nossa! Tenho que fazer as minhas também! Truque da prof! Tô tão empolgada para a aula de artes! Ok, turma! Hoje quero que vocês desenhem um gato! Vejam essa carinha fofinha! Comecem! Oh! Complicado! Aqui tá o rabo dele! Uau! Isso tá ruim! Terminei! Fiz com pressa, então não é o meu melhor! O quê? Inacreditável! Pior dia de todos! Me dá isso! Oh! Mas você vale a pena! Hum! Tive uma ideia! Deve funcionar! Se eu enrolar o elástico ao redor das canetinhas e fizer o mesmo na outra ponta, eu posso fazer o contorno do gato no meu caderno! Tá funcionando! Eu vou seguindo as linhas e fica uma cópia perfeita! Uau! Ficou muito bom! E está perfeito! Eu tô impressionada, Cheryl! Obrigada! Eu sou autêntica! Um B? Maravilhoso como sempre, Luna! A mais! Continue fazendo um bom trabalho! Obrigada! Ah não! Ainda tá imprimindo! Shhh! Pare! O quê? Nada pra ver aqui! Eu odeio aula de artes! É tão difícil! Eu não entendo! Não! Isso não tá certo! Preciso ser rápida! Isso torna tudo muito mais fácil! Ahem! Você não vai aprender desse jeito, Cheryl! Posso ir ao banheiro? Vai! Vai! Seja rápida! Eu nunca vou passar nessa matéria! Uh! Vou tomar um copo d'água! Preciso dar um tempo da sala de aula! Eu preciso dar um tempo da sala de aula! Preciso pensar em um plano! Espera! Eu tenho um! Não tem sentido! Essa ideia é ótima! Vou escrever os números nesse copo! E deslizar outro copo sobre ele! Vou desenhar os sinais de adição e subtração nesse copo! E vou repetir isso com mais copos! Só preciso deslizar os copos para obter a resposta correta! Isso! Deu certo! Eu nunca conseguiria aquela resposta! É tão simples agora! Logo vou ter que usar meus dedos do pé! Talvez eu deva ajudar a Luna! Ei! Pode ficar com as suas meias! Use isso! Uau! Obrigada! Espera! O que você está fazendo? Oh! Eu tentei! Estou tão confusa! Você é tão sonhador? Ei, Luna! Você parece ótima! É muito constrangedor! Que irritante! É isso! É todo dia a mesma coisa com vocês dois! Uau! Acalme-se! Hum! Eu tive uma ideia! Eu sei como falar com o Kevin sem irritar a Cheryl! Primeiro vou cobrir meu caderno com essa fita! Deve resolver! Então vou cortar um quadrado dessa esponja! Bem assim! Depois vou aplicar um pouco de cola! Não precisa de muita! E vou grudar a esponja nessa caneta! Agora vou escrever uma mensagem para o Kevin! Pronto! Ei! Passa por Kevin! É pra você! Pega! Incrível! É melhor eu responder! Desde quando isso é melhor? Vou adenturar vocês! Professora! Vou pegar isso! É melhor apagar a mensagem! Mal posso esperar por hoje à noite! Me dá isso! Professora! Olha! Sim, Cheryl! Eles estão passando bilhetes! Olha! Mas... Estava aqui! Não! Desperdi-se meu tempo, Cheryl! Mas tinha um bilhete! Eu vi! Ah não! Me aprova! Eu vou rodar! Não! Te vejo hoje à noite, hein? Mal posso esperar! Ai, que tédio! Shhh! Eu tô tentando prestar atenção! Tá tão interessante! Ok! Minhas anotações estão prontas! Você é uma nerd mesmo! Eu não entendo nada disso! Quem pode responder? Jennifer? Ah, deixa pra lá! Wendy? Ok! Obrigada! Agora é minha chance! Uh, eu não sabia! Peraí! Ah não! Que desastre! Risquei o caderno da Wendy! Ela vai saber que eu tava copiando as anotações dela! A menos que eu possa esconder o risco! Vou copiar o trabalho dela na última página do caderno! Ela jamais vai desconfiar! O que ela tá fazendo agora? Com certeza não é nada relacionado à aula! Pronto! Só falta uma coisinha! Preciso desenhar o maldito círculo! Ah! Eu deveria ter participado mais da aula de artes! O que tá acontecendo? Ela tá... Estudando? Eu vou contornar esse rolo de fita! Vai formar o círculo perfeito! Ou não! É doloroso demais! De ver! Continue escrevendo, Wendy! Ah! Já sei! Eu posso usar essa moeda! Calma! Por que é tão difícil? É só um círculo! O que mais posso usar? Hum! Que tal essa tesoura? Acho que pode funcionar! Não custa nada tentar! Vou colocar a tesoura em cima da mesa! Depois vou aplicar cola em uma das alças! Agora vou colar o lápis nela! Parece firme! Agora posso fazer um círculo perfeito! A tesoura será como um compasso! Só preciso girar! Consegui! Finalmente! Obrigada! Bom trabalho, Wendy! Jennifer! Deixa pra lá! Foi divertido! Ai! Tomara que ela não perceba! Espera! Não acredito! Oh não! Ela descobriu! Tem poeira no meu caderno! Ufa! Estou feliz por ter esse compasso pra desenhar círculos! Não brinca! Mas... Nossa! Mais um motivo pra eu odiar essa aula! Ah Deus! Estou tão nervosa com essa competição de dança! Ei! O tempo está correndo! Próxima! Vem aqui! Você pode fazer isso! Eu sei que pode! Boa sorte! Ok! Estou pronta! É só começar! Tudo bem! Dançando! Não estou congelando ou cometendo erros! Uau! Ok! Ela é muito boa! Sim! Eu consegui! Ha! Espero que ele tenha gostado! Ok! Você fez um ótimo trabalho! Chegou às finais! E... Sim! Não acredito! Eu consegui! Sim! Foi perfeita! Eu já sabia! Obrigada! Ok! Aqui vou eu! Vai! 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 Você consegue! Beleza! Vou mostrar a ele esse movimento! E mais este! Sim! Grande final e... Tadá! Uh! Nada bom! Por favor! Vai embora! Ela não fez o corte! Oh, não! Ei! Ei! Não chore! Você foi ótima! Sei! Mas sou uma péssima dançarina! Não! Para com essa conversa fiada! Vamos sentar novamente! Vou fazer uma pequena transformação em você! Ei! Ok! Eu acho que é uma melhoria! Mas... Você praticamente me visto igual a você! Tem razão! Você precisa de algo mais, eu acho! Vamos fazer algo no seu cabelo! Oh! Entendi! Sim! Tudo bem! Vai em frente! Vou começar com esse giz azul! Eu molhei a ponta dele! E agora vou aplicá-lo nas pontas do seu cabelo! Uau! Tá ficando ótimo! Você é incrível! Tão legal! Quem poderia imaginar que cabelo arco-íris era tão fácil de fazer! Tô pronta pra uma segunda chance! Agora com meu novo visual! Uau! Olha ela! É realmente uma ótima bailarina! Também adorei o look! Ok! Você passou pra próxima etapa! Eba! Tô tão feliz! Muito obrigada! Oh meu Deus! Olha pra lá! Ele tá vindo! Ele tá vindo pra cá! Oi! Oh! Ele mal me viu! Ela tá olhando pra cá? Não? Ótimo! Bem! Eu tive uma ideia! Ei! Vem cá! Ouça meu plano! Uau! Sim! Vamos fazer isso! Tô dentro! Certo! É assim que vamos começar! Precisamos deste molde plástico de coração! E agora eu vou preenchê-lo com essa cor vermelha! Em seguida essa rosa poderosa por cima! Tá parecendo muito bom! Acho que vou adicionar amarelo! Agora um pouco mais de rosa clara! Acho que vou agitar com uma cor azul agora! Tô amando! Outra camada clara aí depois deste verde esmeralda! Certo! O molde tá completamente cheio! Deixe repousar! Ok! Vou precisar de um prato pra virar isso! E então posso retirar o molde! Olha essas camadas! É realmente muito bonito! Ok! Tenho um coração! Tô tão nervosa! Mas preciso tentar! Ok! Preciso fazer a minha jogada hoje! Ah! Tô muito nervoso! Não! Não fuja dela! Ei! Eu fiz isso pra você! Impossível! Você fez um coração pra mim também? Não acredito! Ah! Tô tão feliz que tudo deu certo entre eles! Ei! E aí? Uau! Olha seu cabelo! Eu amei seu novo visual! O que ela tá fazendo ali? Ei! Olha! Ganhei um skate novo! Como assim? Agora ele tá prestando atenção nela em vez de olhar pra mim! Hora de ativar a magia do unicórnio! Sim! Valeu! Eu que o decorei! Uau! O que aconteceu? Sim! Super funcionou! Ele não tá mais impressionado! Oh! Foi ela! Isso significa desafio! Vou te mostrar uma coisa! Hora de redecorar meu skate e deixá-lo ainda melhor que antes! Comecei com vermelho! Mas essa não será a única cor! Isso! Tá bem bonito! Mas agora preciso de algo mais! Vou usar um pouco de creme de barbear! Vai ficar incrível! Ok! Muito bom! Agora cubro com tinta e spray preta! Vou cobrir toda a prancha com preto! Feito! Agora é só encher o creme de barbear! A água tá lavando tudo! Pronto! Limpo! Meu skate tá pronto! Ei! Olha só meu skate agora! Não pode ser! Como você fez isso? Tchau! Seu skate ficou muito legal! Me conta como você fez! Me conta como você fez! Gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Congele a água no fundo de uma vasilha. Remova o cubo de gelo da forma. Agora pegue sua paleta de tintas. É hora de dar aquele toque artístico. Pinte diretamente sobre o cubo de gelo. Use diferentes cores de tinta. Conforme o gelo derrete, a tinta se move e se mistura. As cores vão começar a mesclar. Continue colocando diferentes camadas de tinta. É uma atividade super relaxante. E dá um efeito incrível. E no fim, o resultado fica demais. Ok, acho que devo começar esse trabalho. Hã? O que tem de errado com a minha caneta? Tá sem tinta. Ah, típico. Tudo bem. Sofia, ei! Tá tudo bem, Luna. Minha caneta não tá funcionando. Me empresta uma. Sem problemas, eu tenho a mais. Tá aqui em algum lugar. Ah, não é uma caneta. Espera. Hã? Como assim? Hum, tem tanta coisa. Preciso ser mais organizada. Espera. Tive uma ideia. Já sei como manter minhas coisas bem arrumadas. Primeiro, tenho que colocar esse elástico na minha pasta. Vou precisar de mais alguns. Agora posso guardar todas as minhas coisas assim. E tem mais espaço dentro. Fica tudo em um só lugar. É fácil de achar. Ficou bom, né? E aqui está a sua caneta. Hã? O quê? Ah, tá. Valeu. Ficou ótimo. Ai, eu tava tendo um sonho maravilhoso. Essa prova tá entediante. Ué, eu gosto. Você é uma nerd. Talvez eu possa me divertir um pouco. Ei, pare de ser infantil. Gostei dessa pergunta. Ah, preciso sair daqui. Oh, só um minuto. Ei, o que é agora? Olha só. Vou esfregar a caneta na minha manga e dar uma giradinha nela. Admita, você ficou impressionada. Uau, você é mágica. Eu quero tentar. Ah, não acho que esteja certo. O mágico nunca revela seus segredos. Talvez eu precise de mais fricção. Aqui vai. Não consigo fazer isso. Oh, já sei. Posso usar meu cérebro pra descobrir. Ah, eu tava me esquecendo da gravidade. E a rotação da Terra significa... Entendi. Vou tentar de novo. Não é mágica. Tanto faz. Oh. Turma, nada de conversa. Desculpa. Facilona. Ups. Estou de olho em você, Sofia. Tô fazendo minha tarefa. É o seu último aviso. Espera. Tenho certeza de que eu tinha uma caneta. Ai, parece que vou me dar mal. Muito bem. Turma, a hora de entregar a lição de casa. Sim, senhor. Ah, o quê? O que houve? Ah, não. Tá todo amassado. O que vou fazer? Uau, olha isso. Perfeito. Oh, muito bem. Matthew, traga a sua lição de casa, por favor. Sim, senhor. Sem problemas. Ai, o que eu vou fazer? Tá tudo certo. Eu consigo. Vou alisar bem assim. Mandy, pode trazer o seu, por favor? Sim, senhor. Uh, talvez ele não perceba. Aqui está a professor. Vamos ver. O quê? Houve? Com isso? Ah, não. Toma. Leve essa bagunça embora. Preciso de mais papel. Acabou. Peraí. Ahá, tive uma ideia brilhante. Primeiro vou precisar desse tubo vazio. Uma tesoura vai me ajudar. Vou cortar aqui no meio. Agora é a melhor parte. A decoração. Pronto. Um suporte para carregar a lição de casa. Ficou incrível. Pelo menos eu achei, claro. Aqui está, professor. Minha lição de casa. Hum, já era a hora. Oh, olha isso. Ficou muito bonito. Obrigada, professor. Ufa. Adorei os adesivos também. E olha isso. A lição está perfeita. Muito bem. Eu vou te dar um super a mais. Uhul. Valeu, professor. De nada. Espero que suas próximas tarefas venham assim. Olá, turma. Hoje eu quero que vocês desenhem o sol. Sim, prof. Mal posso esperar. O quê? Ah, não. Eu trouxe o estojo errado para a sala. Droga. São só minhas canetinhas. Hum. Bom. Eu consigo desenhar um círculo de qualquer forma. Ou. Ah. Oh, círculo ridículo. Ah, 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 ah. Você achou que dava para desenhar um círculo assim? Ah, 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 ah. Que bobo você é. Agora minhas ferramentas especiais. Ah, ah. Meu precioso compasso. E meu lápis favorito. Uma combinação perfeita. Veja isso. Viu? O círculo perfeito. Uau, que incrível. Me empresta. Meu precioso? De jeito nenhum. Não é justo. Quero desenhar um círculo perfeito também. O que fazer? Hum. Se eu usar isso, com um pouco disso e um toque daquilo. Eureka, perfeito. Minha mão pode ser meu compasso. Genial. Vou colocar a mão no papel e segurar a caneta. Então vou virar o papel e manter minha mão paradinha. Assim. Tá funcionando. Uhul. Um círculo perfeito. Isso. Agora os detalhes finais do meu sol. Hum. O tempo está quase acabando. Mais umas linhas aqui e aqui. Acabou o tempo. Vamos ver os desenhos, turma. Sim, prof. Tcharam. Igualzinho ao seu. Sarefa cumprida. Ambos estão muito bons, mas nós temos um vencedor. Muito bem, Mandy. Hã? Como você. Uhul. Obrigada, professora. É melhor não olhar aí pros lados. Ainda bem que estudei. Por quê? Fiquei até tarde jogando videogame. Tô pirando aqui. Ei. Pode me ajudar? Ok. A número um é duzentos e cinquenta. A dois é sessenta e cinco. Estou ouvindo alguém cochichar. Estão tentando colar. Shhh. Eles acham que podem me enganar. Terei que fazer isso de outro jeito. Sem dizer uma só palavra. Uh-oh. Comporta-se ou tomarei a prova de vocês dois. Ah, que vacilo. Peraí. A solução é óbvia. Pssst. Observe minhas mãos. Lugares diferentes significam letras diferentes. Entendi. Ok. Qual é a número um? Ah. E a dois? O que está acontecendo aí? Estão me alongando um pouco. Ok. Está isso que chamo de um jeito divertido de se alongar. Bate aqui. Olá, turma. O que você está fazendo? David. Rápido. Não. Não funciono bem sob pressão. É tudo seu. Que coisa estranha. Mas ok. Vou dar fora daqui. Essa foi por pouco. Mas você conseguiu. Desculpem pelo atraso. Vamos começar a aula de hoje. Hã? Por que o Giz não está escrevendo? Que engraçado. Não estou entendendo. Talvez seja sujeira. Espera. Tem alguma coisa no quadro. Aquilo é... Um sabonete? Estou muito decepcionada, turma. Que clássico. Ok. Só preciso me recompor. Já sei. Posso usar o meu caderno. Vou colocar um pedaço de fita na porta dele. Tem um pouco de tinta de quadro negro aqui. Vou cobrir a capa toda com essa tinta. Isso é relaxante. Estou quase acabando. Vou deixar secar. Agora posso retirar a fita. Cuidado. Não quero estragar a tinta. Não preciso de um quadro. Posso usar o caderno. Vou escrever o problema na capa do caderno. Vai dar certinho. Só preciso da resposta agora. Ah? O que está acontecendo? Ok, turma. Quem se habilita a responder? Você. Mas... Tá bom. Levante-se. Acha com naturalidade, hein? Você não é tão espertinho quanto pensava, né? Ok. Acho que a resposta é essa. E aí? Errado. Sente-se. No que você estava pensando? Passe menos tempo fazendo pegadinhas e mais tempo estudando. Deixe-me apagar isso. Você. Madison. Eu? Essa não vai prestar. Só preciso grampear esses papéis e minha lição de casa estará pronta. Esse é divertido. Hã? Só pode estar emperrado. Ups. Não. Isso pode ser um problema. Deu. Prontinho. Agora posso relaxar. Malditos crampos. Isso vai ser dolorido. Oh, não. Essa é uma cena de crime agora. Fique quietinha aí, ok? Sem pressa. Saiu daqui. David. Oh, yeah. David. Que cafezinho bom. Tomara que isso funcione. De onde veio isso? Tem uma mensagem. S.O.S.? O que será que aconteceu? O que foi? O que? Grampos? A caixinha do meu AirPod vai resolver isso. Ela vai pegar todos os grampos. Num piscar de olhos. Acho que peguei todos. Peguei todos. Obrigada. Eu levo meu trabalho muito a sério. Ok. Hora de conferir. Impecável. Como eu imaginei. Mas tenho muito mais a fazer. Eu preciso terminar essa tarefa. Ah, meu lápis quebrou. Ainda bem que tenho esse apontador. Quanta poeira. Ah, 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 sim. Mas o que? Comigo aqui? Foi sem querer. Eu juro. Já peguei. Tá vendo? Uou. Esse foi intenso. Oh, tive uma ideia. Mas preciso de uma garrafa vazia. Ok. Vamos criar. Vou começar retirando a tampa da garrafa. Depois vou fazer um furo nela. Agora vou virar ela. E aplicar cola nas bordas do furo. Acho que é suficiente. Vou colar o apontador na tampa. Assim que estiver seco, vou voltar com a tampa para a garrafa. Exatamente o que eu precisava. Agora a garrafa vai coletar todo o lixo. Sem fazer bagunça. Estou de olho em você, hein? Não há nada com o que se preocupar. Está tudo dentro da garrafa. Hum, esse garoto vai longe. David! Peguei teu celular! Que? Madison, volte aqui! Ah! Preciso me esconder. Aqui parece um bom lugar. Madison! Para onde ela foi? Número 1 ou número 2? Eu não sei. Você precisa me ajudar. Vamos, por favor. Sempre que estou atuando, aproveito para retocar a maquiagem. Uff! Beleza! Eu não estava aprendendo nada mesmo. Vou usar meu espelhinho. É bem mais discreto. Betty! Você não aprendi nunca, hein? Acho que não. Obrigada por me atrapalhar. Mais uma para a coleção. Estou bonitão. Quanta injustiça. Por que só eu não posso? Será que ele viu? Ei! Sem celular! Passe para cá! Não concordo. O que faço agora? Já sei. Vou usar isso como disfarce. Se tiver um caderno pequeno, coloque o espelho dentro dele. Tire o adesivo. E cole o espelho no papel. No meio é o melhor lugar. Sou brilhante? Será que meu batom ainda está legal? Claro que está. Estou de olho em você, Betty! Tudo bem. É permitido usar cadernos, né? Acredito que sim. Então me deixe em paz, professor. Essa foi por Folfo. Esse microscópio é legal. Foco, turma. Esse trabalho é importante. Não preciso mais disso. Deixa eu dar uma olhada. Ah, ok. Hora de buscar ajuda. O que seria de mim sem meu celular? Não acredito. Passe o celular para cá. Mas, tá bom. Pode ficar. Ele é severo demais. Espera. Você sabe todas as respostas? Claro que não. Estou colando também. Olha só. Tem uma mão falsa. Genial! Você merece um A por ser tão esperta. Ah, olha só pra ele. Ele é tão lindo. Ah. Uh, vou pegar isso. Ei! Devolve! Nunca! É minha! Me dá isso! Oh-oh! Olha o que você fez! Você sempre estraga tudo. Me desculpa. Não desculpo! Talvez eu possa dar um jeito nisso. Mas vou precisar do seu caderno. Ei, Jennifer! Olha só isso. Posso transformar essa tarefa em algo bem bonito. Vou começar respondendo as equações. Isso é bem fácil. Pronto! Só isso? Não mesmo. Vou fazer alguns ajustes nas respostas. Pra transformar os números em letras. E escrever uma mensagem de amor. Agora tá pronto. O que achou? Eu te amo! Oh! Me desculpa. Foi uma brincadeira boba. Melhores amigas? É claro! Ah! Que truques escolares você usa? Conta pra gente nos comentários abaixo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Nem de se inscrever no nosso canal para ver mais lançamentos legais como este. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos.